Voltamos no nosso último bloco, mande seu e-mail para a gente com dúvidas ou sugestões. Despertar, arroba tvmundomaior.com.br Sebastião, para quem quer participar do Clube Amigos da Boa Nova? Eu acho que a Pâmela parece que falou que queria participar. Por isso, Pâmela, nós ofertamos a você a oportunidade. Você que já é parte integrante do Despertar da Consciência, quem agradecemos profundamente a você, sua mãe, a todos os telespectadores de uma forma geral. Então, basta ligar para 0800 12 18 38 e filiar-se ao Clube Amigos da Boa Nova e ser de variedade, tornar uma unidade aqui conosco na Fundação Espírita André Luiz. Então, a variedade, cada um dos cidadãos cósmicos. Depois, essa unidade, a soma de muitos, compondo o que nós chamamos, essa espaçonave de luz que faz as imagens, que faz o áudio chegar até você. Sebastião, já que o senhor falou sobre variedade, eu quero entender melhor. A variedade, ela se torna uma unidade? Não seria a unidade se transformar em variedade? As duas coisas ocorrem. Então, vamos puxar isso na área dos instintos, porque ficou ainda, parece que meio confuso, a parte dos instintos. Vamos supor que você esteja querendo melhorar os seus condicionamentos psíquicos, os seus hábitos, os seus instintos, para educar os apetites à mesa. Então, se você quer facilitar isto, você vai estar sentando próximo a alguém que já aprendeu a comportar-se ante os alimentos. Que não vai comer em excesso, ou melhor, que não vive para comer, mas agora sabe que os alimentos são necessários, mas ele come para viver. Então, se assim pensamos, nós vamos perceber que em qualquer estado dimensional dos alimentos, vai ter forças instintivas. Que antes eram unidades, que se tornaram variedades. E essas variedades nós podemos imaginar desde os fluidos, que saiu da unidade cósmica, e agora se facetando em incontáveis fascículos de luz. E eles vão se unindo para formar a matéria mental, depois para transformar no princípio vital, depois nos elementos atômicos, unem-se outra vez para formar as moléculas, para compor o reino mineral, depois a organização dessa variedade molecular, para se estruturar como consciências vegetais, a organização dos minerais, dos vegetais, para formar a consciência animal. E nós vamos trazer agora desde a proteína animal, carregada de instintos, porque basicamente são os instintos que regem os animais, de sensibilidade, porque as sensações vieram do mundo vegetal, e da força de atração, repulsão, que teve seu início no reino mineral mais abrangentemente. Então nós podemos ver que para ampliar esse universo dos instintos, ou para educá-lo, se eu tenho um alimento confeccionado por alguém que tem consciência do que faz, ele está pensando nobremente, então ele está gravando estados de alma no seu pensar, nos alimentos que nós vamos trazer para dentro do nosso universo. Se ele tem um hábito saudável na sua vida cotidiana, ele está gravando isso também. Se os seus comandos instintivos, que gerenciam as normativas do seu universo físico e perispirítico, ou físicos, psíquicos e até emotivos, se ele faz isso com equilíbrio no mundo dele, ele está transferindo isso para o alimento também. Por isso que nós vamos priorizar, então, estar próximos de pessoas as quais nos ensinarão alguma coisa, ou por essa permuta entre nós e elas, pela presença, pelos diálogos, por esses aprendizados, nós vamos trazer estados instintivos comportamentais do outro, assim como de quem confecciona os alimentos ou qualquer coisa que vai chegar em nosso ascendário. Porque essas unidades do reino mineral, do reino vegetal, do reino animal, que entraram como alimentos em nosso corpo, aparentemente vão transformar-se em átomos, em moléculas, em células, em novos tecidos, os órgãos vão ficar mais belos, os sistemas, os corpos. Aparentemente foi só isso. Eram variedades que tornaram unidade em nosso corpo. Só que esse cabedal do corpo físico, pelo processo evolutivo, todo ele vai transformar-se em novos instintos. Por cada tarefinha que desenvolveram aqui no corpo físico, essas consciências que obedeceram os comandos instintivos, vai transformar-se em instintos também. E no ápice do corpo físico, que era puramente princípios vitais, matéria inerte, depois matéria em movimento, energia vital, agora vai começar a confeccionar ou transformar-se em unidades que nós chamamos de instintos de inteligência. Porque começa-se com esse mundo fluídico, depois o mundo tangível, depois a direção da matéria psi para a formação desses embriões da inteligência e dos sentimentos que são os instintos. E a partir daí, essas variedades, instintos, sensações, emoções, sentimentos, unindo-se, torna-se as virtudes, a unidade. Virtudes em separado são variedades, não são? Todas juntas, uma unidade chamada amor. As manifestações do amor são incontáveis, não são? Mas quando se torna incondicional, é o que nós chamamos de espírito, a consciência. O amor incondicional numa unidade. O espírito é isso, você sabia que era isso? Não. Não. Uma porção de virtudes? Várias coisas, agora com uma unidade coesa, à luz do amor incondicional. Sebastião, isso ocorre também com os animais? Com todos os seres, em todos os estados dimensionais da vida. Porque o animal, ele está dois passos atrás do ser humano. Então, tem entre nós e eles, o reino pré-humano, como nos informara Kardec, sub-humano ou humanimalidade. E os animais estando dois passos atrás, basicamente, o universo animal é regido pelos instintos, pelos automatismos. Então, as encarnações obedecem esse mecanismo e as atitudes dos animais também. Mas isso era mais no passado. Hoje nós vemos algumas alterações e diferenças até nos minerais. Antes, somente a força de atração, reposição existia no mineral. Hoje nós já vemos a sensibilidade de forma escancarada nos minérios. A sensibilidade da água para receber informações, para mudar a sua estrutura, transformar-se no medicamento, no alimento mais potente, etc. Hoje vemos não só a sensação no vegetal, mas um instinto bem acentuado ainda nos vegetais. Não vemos mais puramente o instinto no animal. Animal agindo com inteligência em comum, às vezes até surpreendendo o ser humano, que parece ser mais inteligente do que os humanos. E vemos no reino pré-humano onde deveria estar mais a inteligência e a construção da razão, a razão já praticamente sedimentada e esses seres já com comportamentos semelhantes ao humano e muitos superando os próprios humanos que estão em primeiros estágios. Porque o pré-humano que se tornou humano, até ele pegar o jeito de administrar o mundo do raciocínio lógico, onde ele vai pensar, ele vai raciocinar, vai duvidar, vai indagar, ele vai construir a sua própria história, não mais nos automatismos que gerenciavam os demais reinos. Agora uma coisa mais elaborada, mais consciente e esse treinamento é tão nobre, a semelhança de um aluno que faz o cursinho, que se especializa e quando faz o vestibular e chega na universidade, talvez ele saiba mais do que o professor. E eu conheço muitos alunos que chegam lá com a bagagem maior, porque prestou atenção e o professor, às vezes, faltou certas aulas, porque tem uma média lá que você conseguiu, não importa se você não compreendeu a matéria total, você tirou tanto, não perguntou se você conheceu 100% a matéria. Você chega lá, às vezes, despreparado. Então nós vemos isso nesses reinos também. Seres do reino mineral com certas atitudes, se olharmos nas entrelinhas, superiores aos minerais que estão no vegetal. Seres vegetais com comportamento X, que se olharmos detidamente, vamos ver que ele tem certas experiências que parecem superiores ao que estão no animal e assim sucessivamente. Sebastião, na página 117 do livro, o senhor traz uma análise da criação feita por André Luiz no livro Evolução em Dois Mundos, no capítulo 1. Bom, seria interessante explicar para o nosso público de casa a criação em plano maior, a criação em plano menor e as forças atômicas? Com certeza, a criação em plano maior. Segundo André Luiz, agora em outra obra, em Nos Domínios da Mediunidade, quando Deus pensa, a unidade torna-se variedade e ele cria os universos. Isso é a criação em plano maior. Nós, como deuses do nosso universo, quando nós pensamos, a unidade que é a nossa consciência se torna energia, fluidos, átomos, universos miniaturizados. E essas forças atômicas, segundo André Luiz nessa obra, os mesmos elementos atômicos que os engenheiros siderais usam para a confecção ou construção do macrocosmos, são os mesmos que nós usamos para a construção do nosso micro-universo. Mas nós podemos voltar à bala no próximo programa, se for o caso, porque o nosso tempo está meio curto. Exatamente. Então a gente expande um pouco essas ideias e depois entra no assunto do programa em si. Está ótimo. Vamos agradecer então novamente a presença da Pâmela Ulho e da sua mãe Beth. Um beijo para vocês, um abraço e muito obrigada por participar com a gente. Continue. Sebastião, muito obrigada pela sua companhia. E alguém que desejar ir lá no nosso site, que agora já está nascendo um outro, não mais o Sebastião Camargo, mas o despertar da consciência está nascendo. Se ainda não estiver no ar, espera um pouquinho que ele está chegando. Nós voltamos no próximo programa. Continuem com a gente. Obrigada. Obrigada.